Fala aí galerinha, tudo bom aqui quem vos fala é o Gabriel Folhinho Univão para mais um vídeo nesse excelentíssimo canal E eu tava folheando uns lugares aí e eu achei esse jogo aqui, ok? Eu ainda não sei como ele é, ok? A gente vai fazer essa primeira impressão juntos Esse jogo se chama Legend of Junior, ok? Legend of Junior ou Legend of Junior, ok? Parece que são 36 servidores já lançados O jogo parece muito daorinha, então a gente vai dar uma olhada nele aí para ver como que é Eu meio que criei dois chars no 35 e no 36, mas meio que foi involuntário, sacou? Eu ia botar o nome e o jogo entendeu que ele poderia me dar o meu nome, sacou? Ficou um bagulho meio louco Então eu vou criar um char aqui no 34, vamos lá Tem uma barrinha aqui do lado, você joga para o lado, ó, tem a menininha E tem um menininho Então eu vou botar aqui o... Deixa eu ver aqui, eu vou botar The One Eu não sei se isso aqui é tudo de gente entrando, isso aqui os caras botaram de bote para sacanear Vou botar aqui The One O char foi criado Aqui fala que eu ganhei uma montaria Begin Join, não vou dar Begin Join não E o jogo já meio que começa com você andando, sacou? Tem um sistemazinho de power aqui A gente vai dar Klein aqui Tem uma musiquinha louca rolando aqui que eu não pedi essa música Eu tenho que achar onde é que tira essa música Que eu ainda não sei Que loucura Tá, vamos embora Depois eu vejo onde é que tira Auto-click Batalha Shorter Eitinho Story Ele vai passando, sacou? Cara, o jogo é muito fofo Já, vai, vou tirar a música desse jeito aqui, pronto O pior é que eu queria saber como que é, sacou? A musiquinha, pá, sem a musiquinha Eu queria só... Só o... Ah, achei, achei Volta a musiquinha Aqui, sound Não, mas tirou todo o sound Não tem só o... Ah, aqui, tem aqui Vamos abrir isso aqui E tirar só a música Pronto Mano, o jogo aqui é muito da hora Olha, olha as porradinhas Aí, bate pra caralho Achando que essa porra é meio roubada, mas... Vamos abrir aqui Ahn, o único problema é que o jogo é em inglês, sacou? Mas, porra O jogo praticamente... O jogo tá fazendo tudo por mim, ó Não tô mexendo, ó O mouse tá parado Sem mexer em nada Tá ligado? É tipo um auto-baiting louco E o bicho vai dando só o tamanho da espada do moleque, meu irmão Olha só essa espada do graúdo Olha o tamanho dessa espada aqui de loucura, ó Vou ver se eu boto de frente aqui Olha isso, velho Tirando que eu ando com um cachorro muito louco Isso é louco, meu irmão O jogo é muito daorinha Chega a ficar arrepiado Isso é louco Vamos embora lá Olha um boss Olha, rapaz Mas o boss não me dá dano Tá, agora eu ganhei um negocinho aqui E o Hero Eclipse Aqui, vamos fazer aqui Ah, tá Acho que agora que começa de verdade Olha os pulinhos Hum, rapaz Eu sei nadar, cuzão Hum, eu fico na aguinha Olha, mano Olha, mano Cara, você é louco, mano Olha esses pulinhos Olha, mano, os pulinhos Você é louco, cuzão Olha, ele já pula dando como? É headshot de katana Você é louco Olha isso, mano Mano, é muito louco isso Não, pera aí, pera, pera Enquanto ele carrega aí Deixa eu ver se eu Se eu boto um bagulho aqui Pra right, médio, low Vou botar um low aqui Eu tô sentindo que ele tá dando um pouco de lag Mas é também que eu tô com muita coisa aberta aqui Provavelmente esse lag é disso Nossa, mano Olha, olha que loucura, mano Olha Peguei a... Peguei a... Olha, rapaz Agora eu tenho... Nossa, moleque Olha essa skill Você é louco, mano E tipo assim Tá fazendo tudo sozinho, sacou? Tá sozinho Isso é um tutorial Você quer aprender a jogar o jogo? O jogo vai te... É tipo uma gameplay, sacou? É tipo uma gameplay O jogo vai te mostrando Vai mostrando como é que vai dar a parada Como é que pega a parada Ele pega tudo pra você Só tem que ter o trabalho de Dar um clean aqui Mas se você também não quer Ele tem um auto clean em 10 segundos Entendeu? É só pra não acelerar Tipo assim Você criou o chá Lançou o servidor novo Aí você criou o chá Pum Só bota o nome E deixa lá que ele vai correndo Até acabar o tutorial Moleque, esses bosses, mano São muito maneiros Olha os ninjazinhos Olha os ninjazinhos, mano Parece uma porção de lupa-lupa Olha, rapaz Vários porradão Olha, olha Mano, essa esquina é muito foda Eu só não sei se tem classes Porque até agora não apareceu A gente pegou o level 10 agora Vamos dar um clean aqui Aí tipo assim Você acabou de criar o personagem É até difícil de até comentar qualquer coisa Porque é papum, 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 papum Mano, o jogo é muito daorinha Você é louco, mano Tô muito bem desenhadinho Olha, eu ganhei montaria Olha, dá pra fazer um upgrade Mas eu vou... É, eu vou clicar aqui, ó Não passei pra próxima Tá aqui um pouquinho aqui Eu vou fechar agora E tipo assim Você acabou de criar o personagem Até o level 10 Tá garantido Que ele vai fazer tudo sozinho Mano, esse jogo é muito daorinha, velho Eu vou perder várias horas jogando isso Olha isso, mano E ele vai fazendo tudo pra mim É só um clique, cuzão É um clique, ó Dá um pulinho, mano Muito fofo Mano, esse cachorro é muito daora Caraca, essa skill é muito foda Muito foda essa skill Deixa eu ver se eu posso mexer mais alguma coisa aqui Aqui são... Olha, tem hot hit case do bagulho Tem um sistema de auto aqui, ó O AFK, o sistema de AFK daqui AutoCast Range de Auto-Ataque Monsters 10 Aqui E tem um bloc aqui Write Effects Write Effects Enable Auto Não, eu tiro isso aqui Close Shake Efeitos Close Effects E... 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 É que como tá no mínimo, né Então é esse mesmo, ó Olha Aconteceu alguma coisa aqui Ah, deve ser o Donate Até porque eles não funcionam Olha, eu ganhei a bonequinha, mano Será que isso é meu pet? Deixa eu fechar isso aqui Será que isso é meu pet que eu ganhei? Olha, eu ganhei um pet, cuzão Será que isso aqui é um pet? Deixa eu ver se é isso aqui Olha, é um pet, velho Mas, mano, mas que pet foda Eu ganhei uma irmãzinha Olha, fica dando um tirozinho Fica dando um tirozinho de escopeta Mano, que da hora Eu não vou nem abrir isso aqui agora Porque eu vou deixar o jogo Me mostrar o que tem que fazer, sacou? Eu já tô com 19 mil de power, meu irmão E todo um... Isso é maneiro, tá ligado? Você poder tirar o som Tirar a música Olha O que é isso? É um pendante? Ah, não Eu ganhei equipes Olha, será que eu tenho? Deixa eu abrir isso aqui Olha, eu tenho equipes aqui, ó Eu tenho essa espada Tem isso aqui Eu tenho um customer Porra, é isso aqui Ah, é a roupinha que eu tô usando O que que é isso aqui? Ah, I'm very sad Não sei o que que é isso, não Olha, mano Agora eu tô peladão Tô peladão Tô peladão Ah, tá Essa aqui é a roupinha de banho E essa aqui é a normal A que eu uso normalmente Vamos ver outras aqui Enquanto ele... Olha essa aqui, mano Que foda Isso é louco Tô achando que esse som tá muito alto Pera aí, deixa eu tirar Vou botar assim Entendi esse lance de voz aqui Será que tem como conversar com os outros Sem precisar usar um Discord Sai a voz aqui direto Papum Porra, se for, vai ficar top Bom, já baixei aqui Olha Não, mano Depois eu vou fazer um outro vídeo Mostrando as roupinhas Vamos aqui Olha, velho Mas não sei o que Eu tô só vários abrindo Olha Mano, o jogo é muito da horinha, mano E ele tem vários efeitosinhos, sacou? Eu realmente tô achando que eu tô com lag Por quanto que eu tô com... Ah... Ou até medo de falar Eu tô com cinco contas online Aí já viu, né? Eu acho que é por isso Enquanto isso aqui tem um... Uns... Uns buffs aqui Muito louco Tem 80 capas de XPVH E tem... Olha... O que que é isso? Promote Vamos ver Olha, eu posso usar mais alto Vamos ver Ou não fui pra... Não passei pra próxima montaria Enquanto isso eu tenho aqui um XPzinho rolando aqui também Aí tem o inventário, né? Vamos dar uma olhada no inventário O que que a gente tem no inventário aqui Nada Equipamento também não Por enquanto a gente não tem nada não Mas tá rolando nossa, mano O jogo é muito da horinha Muito Cara, ele é um mimo Pra quem gosta de joguinhos assim Mais tipo anime, entendeu? Cara, esse jogo é muito da horinha Pelo menos, tipo assim O jogo tá fazendo tudo pra mim, sapou? Então, tipo assim Eu não tenho muito o que explicar Já que o jogo é auto-explicativo Você vai usando aqui Pá, boba Até agora eu só dei clean Nossa, mano Olha, olha a vina Olha a vina voando Mano, o pet é muito da hora Cê é louco Mano, esse expulo que ele dá é muito louco Olha Olha, eu ganhei mais alguma coisa aqui O que que é isso? Ah, é skill Vamos ver que skill é essa Esse ele usa Nossa Eu lanço um rondemunhinho Com chuvas de espada, mano Só que eu acho que só tem espadachim nessa parada, sacou? Não tem outra coisa É só espadachim mesmo Espadachim Xin, 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 espadachum Ahn Olha, peguei level 20 Deixa eu parar Para, mano Para, para de bater Para, para Delego alto Aqui Auto-click Z, é o Z Pronto, vamos parar Para Para Pare Ele não consegue, mano Olha isso Ah, pronto Parou Bom, gente Esse é o Legend of Junior O Legend of Junior Ou essa porra aí, entendeu? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Não se esqueçam de se inscrever no canal Não esqueçam de dar um like e compartilhar nas redes sociais Valeu, galerinha Valeu, galerinha Partiu Fui Não se esqueçam de se inscrever no canal